E aí galera do canal Perdidos na Pesca, hoje uma modalidade diferente pra vocês dar uma olhada, ó, Perdidos na Pesca tá rafiando, tava tá rafiando ali nas pedras, saiu esse borriquete, ó, vai fazer a alegria da galera no almoço, se você já gostou, já deixa o seu like aqui, não esquece do seu like e compartilha esse vídeo, pessoal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês assistem, se você puder aí pra ajudar o nosso canal a continuar crescendo, tamo junto aí galera, acione o sininho das notificações aí pra você receber os próximos vídeos, tá bom? Tamo junto!